Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Gente, aqui tá horrível de calor, de quente. Meu Deus do céu, um calor assim insuportável. Acho que vai, com certeza, chover, porque não dá pra aguentar o calor. Me contem como é que vocês passaram o Dia das Mães, tudo certo? O Dia das Mães é uma data muito especial, né, gente? Muito especial e a gente precisa valorizar, né? Porque mãe é tão importante na nossa vida. A gente ser mãe é ser importante, né? Gente, fiquem aí porque tem muita coisa pra contar pra vocês, tá? Meu Deus, muita coisa mesmo, assim. Eu sempre digo, né, que cada vez que eu abro live, eu começo já... Sabe quando tu fica apreensiva, que tu vê as coisas e tu não consegue esconder, né? Porque é necessário, digamos, falar. Então, assim... Ai, gente, essas canetinhas aqui, ganhei uma caixa cheia da minha cliente. Achei tão lindinha, olha. Fofinhas, muito obrigada, tá? Vou dizer pra vocês que aproveitei um pouco o Cusá, que isso é pequeno, maravilhoso, com o Cusázinho. Mas também, gente, gravando o vídeo pra vocês, tá? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o grupo, sobre previsões, tá? Eu vou bloquear o Rafael Aguiar aqui já derrancado, enchendo o saco. Vamos bloqueando em 3, 2, 1, bloqueado. Se você acredita, permaneça na live, tá? Se você não acredita, é muito fácil você sair, certo? Hoje a gente tem um assunto bem sério. Eu vou ser bem sincera, eu não consegui ficar em paz hoje, tá? Eu tô agitada como se fosse acontecer algo e quando eu estou assim, eu me preocupo muito. Há um tempo atrás eu falei pra vocês, gente, lembra? Eu tô agitada, eu tô sentindo um cheiro de lama, de barro. Faz mais ou menos uns... Mais ou menos uns 2, 3 meses que eu falei. Só que hoje eu tô sentindo algo bem diferente que eu vou passar aqui. Tá? Então assim, primeira coisa, não é pra vocês ficarem assustados. Eu vou passar algumas dicas aqui. Principalmente para o pessoal de Porto Alegre, tá? Mas sem pânico. Por que eu digo sem pânico? Porque como eu falei, eu posso ser censurada e eu não vou conseguir mais trazer aqui pra vocês informações, tá? Fiquem aí, eu vou esperar aumentar um pouco o número de visualizações aqui. E que eu vou falar o que eu tô sentindo. Eu acabei de falar pro meu marido, eu disse que eu tô sentindo uma coisa muito estranha. Aí eu peguei e fui ver sobre... Deixa eu só escurar aqui na live, tá, gente? Porque você sabe. Aí eu peguei e fui ver os meus livros, revisar os meus últimos livros. E tava algumas coisas que eu falei que eu nem sabia, né? Que tinha falado, tava lá. Como eu disse, eu ando bastante cansada. Em questão de... Não cansada assim de não... De não querer fazer as coisas. Mas cansada assim de falta de ar. Porque eu tô com praticamente 32 semanas. Então a gente acaba cansando. Eu vou pedir que vocês tenham bastante paciência comigo, tá? A primeira coisa é o seguinte, tá? Sobre o grupo. Pessoal que tá comprando esse livro aqui, eu quero um feedback de vocês, tá? O que vocês estão achando? O que vocês acharam? Eu quero um feedback verdadeiro de vocês. Se espantaram? Vão se prevenir? Me contem. Eu queria pedir pra vocês, se vocês puderem, né? Algumas pessoas que já... As aluninhas que já começaram a ler. Vocês conseguem me mandar um vídeo no direct hoje? Falando sobre o que vocês acharam? É muito importante o feedback de vocês. Tá? Me mandem o feedback. Por favor. Como é que você compra? Eu vou começar a falar de compras antes das previsões. Porque depois que a gente começa a falar de previsões, a gente se perde. Eu não quero atrapalhar. Depois que você leu, eu quero, por favor, que você me mande... Quem tiver coragem, não precisa ser... Não é obrigatório, mas eu digo assim, quem quiser... Quem tem coragem, me manda um feedback. O que você tá achando? Quais as previsões que mais te impactaram? Me mandem um vídeo que eu vou postar. Preciso de umas cinco pessoas. Só pra... Eu quero... É... Acho que sou lerdinha. Não achei o link. Deusa. O link está lá no Instrui. O link, ele está assim, ó. Eu estou segurando o livro. Tá? Tem um... Tem um link que está aqui com... Segurando o livro. Deixa eu falar pra vocês. Então, vamos lá. Eu peço pra vocês me mandar os vídeos do que vocês estão achando. Se é boa, ajuda. Se previne mesmo, se vocês estão achando interessante. Tá? Só que ele é bem grande. Então, vocês podem ler ele... Aqui também tem orações. Vocês podem ler ele bem devagar. Tá? Outra coisa. O que eu... Hoje... Eu já vou contar sobre a previsão que eu tive. Deixa eu pegar uma folha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Hoje eu passei... Depois que eu fiquei com o meu filhotinho... Eu passei a tarde inteira gravando vídeos... Porque o grupo dá-se início amanhã. Quem compra o livro consegue entrar no grupo. Tá? Olha só. Eu botei assim. Primeiro dia do grupo. Vocês sabem que eu sou a Ariana. Então, eu sou toda programada, né? Eu fiz 50 posts. Alguns posts eu até resgatei do grupo Mulheres Voam com as Águias. Que eu achei lindo. Tem algumas atividades também que eu fiz no Mulheres Voam com as Águias. Que eu vou colocar nesse grupo também. Que eu acho bem legal vocês fazerem. Tá? Veja bem as previsões que eu fiz que vai ter no grupo amanhã. Sobre os agricultores. Sobre as enchentes. Sobre crianças. Sobre alimentos. Energia que flui. Como se prevenir. Orbita da Terra. Alienígenas. Novo Mundo. Agenda 2030. Regras Mundiais. Chips Anticristo. Pedô. Femini. Novas Leis. Então. Só que assim. Isso aqui tudo eu gravei pra colocar. Amanhã no grupo. Eu vou colocar uns 10, 15 vídeos já. Porque eu vou fazer as previsões lá dentro. A cada... Na semana. Duas às três vezes na semana. Só que o que me chamou a atenção. Que eu vou deixar lá no grupo já de arrancada pra vocês. Que é o seguinte. Me chamou muito a atenção. Tá? Eu tava fazendo a programação do... Do grupo. Que se inaugura amanhã do pessoal que tá comprando o Chai Bell e previsões. O que me chamou a atenção foi que o espírito de uma pessoa chamada Bárbara. Ela veio até mim conversar comigo. Ela veio até mim conversar comigo. E foi uma vítima da enchente. E eu escrevi. Tá? Eu escrevi. Eu deixei aqui no caderno. E eu vou colocar no grupo segunda. Só que olha que coisa, gente. Essa moça desencarnada, ela falou pra mim como se ela já pressentisse que iria acontecer algo. Só que ela não é uma mulher mais velha. Ela é bem jovenzinha. Ali pra mim ela disse que tinha 17 pra 18. Tá? 17 pra 18. Só que veja bem o que eu vou falar pra vocês. Me parece que ela não foi encontrada ainda. E que ela vai ser encontrada depois quando a água baixar. Vocês gravem esse nome Bárbara. Eu fiz a escrita dela aqui, tá? E eu vou passar pra vocês no grupo. Então, se alguém conhecer, né? Algum parente de Bárbara, do Rio Grande do Sul, que morreu ou que depois vai encontrar. Quando isso, ou quando sair a notícia, né? Ou, enfim, quando vocês conhecerem, vocês vão saber. E ela contou. Olha só, gente. Eu fiquei bem, assim, apavoradinha, assim, no sentido de, meu Deus do céu, né? Ela falou pra mim que ela já pressentia. Ela não contou detalhe. Ela não se focou muito de como foi a morte. Mas ela se... Ela se focou em falar sobre o lado espírita. E eu achei que, apesar do ocorrido dela, ela foi bem tranquila comigo. Ela disse que ela precisava de luz, mas que ela entendia, né? O que aconteceu e que não era um... Podem ter milhares de barbas, como você vai saber. Porque tem o sobrenome, querida. Tem o sobrenome. Se tu começar... Abre os teus ouvidos e ouve antes de tu soltar a tua mera opinião aqui. Tá bom? Tem o sobrenome. Quando a gente faz uma psicografia, o espírito, ele deixa o sobrenome. Tá? Então, assim, ela me contou e ela me falava muito de como que foi este morrer. Esse desencarne. Só que ela me deixou um pouquinho preocupada na questão dela falar que terão outros desencarnes em outras cidades. Aí eu escrevi. Eu vou deixar o nome e o sobrenome, eu vou colocar no grupo. Como eu falei, é um grupo secreto. Tá? Gente, eu fico pasma. Sabe quando que vocês acreditam em mim? Quando vocês veem a notícia. Aí todo mundo começa enlouquecidamente me marcar, me dar vontade, dizer Não, não, não vou repostar porque vocês não acreditaram. Só que eu sou espírita, né? Eu tenho que ter calma. Eu fico, eu fico assim, abismada. Com a decadência de pessoas que vêm aqui que perdem o precioso tempo Vir aqui falar uma merda dessa. Guria, sabe? Como eu sempre digo. Vai lá fazer uma jantinha pro teu marido, pro teu esposo e sai da minha live, criatura. Então, assim, eu quero que vocês printem essa carta que eu vou colocar lá no grupo. Porque, assim, eu quero que vocês entendam que nós, médiuns, a gente não é perfeito. Não é 100% detalhado, porque eu não sou Deus. Mas eu me orgulho de mim. Eu tenho orgulho de mim, gente, sério. Por eu ter tanta sabedoria em meio a tanto julgamento. E outra coisa que eu queria dizer pra vocês é que eu tô muito feliz. Todas... Ó, vocês nem... Hoje é o segundo dia do lançamento do grupo. Serão três dias de lançamento. Né? Os valores ainda nem entraram na plataforma. E eu já tô doando. Acabei de fazer uma doação antes de entrar na live. Tá? Pra uma pessoa que precisa muito. Depois eu vou colocar o print nos instruis. E também todos os prints que eu tô... Que eu tô doando do meu bolso, né? Através do que vocês compram. Eu vou colocar no grupo. O dia, tal, o quanto foi doado. E daí depois, no final de três meses que vai acabar o grupo, vocês vão somar tudo. E vocês vão dizer. Realmente. Realmente vale a pena. Tá? Então assim, ó. Vamos lá. Amanhã vocês não fiquem bravos se eu entupetar o grupo de coisas, tá? Por quê? Eu fiz dez vídeos. Eu fiz... Hoje eu fiz cinquenta e poucos posts. Só que os posts eu vou colocar três, quatro por dia pra não ficar maçante pra vocês, tá? E eu vou colocar também lá no grupo essa... Vamos chamar de... Na verdade, eu digo que não seria bem uma psicografia. Por quê? O Espírito fala e eu escrevo. É mais como se eu ouvisse e eu escrevo como eu estou ouvindo. Ai, olha que legal esse comentário. Parabéns, Chá. Muito generosa. Comprou todas as nossas rosas em Erechim. Ajudou muito nossa instituição Adal. Gente, esses dias comprei todas as rosas da Adal, que é uma associação, né? De pessoas especiais aqui de Erechim. E foi pra lá mais uma doação. Então esse aqui é um dos diretores de lá, né? Do... Acho que do CFC, né? E ele tá aqui pra comprovar. Então se fosse mentira, né? Como as pessoas dizem que eu pago as pessoas pra mentir, né? E não é. Então eu vou juntar todos os prints e vou dar satisfação a vocês lá dentro do grupo, tá? Outra coisa. Várias já previsões. Por que que eu vou entupetar o grupo de previsões amanhã? Porque as previsões acontecem muito rápido. Se eu gravar, gravar vídeos e colocando por dia, vai acontecer e vocês vão dizer, não, mentirosa. Mentirosa porque gravou no dia. E eu conheço vocês, eu sei que lá no fundo tem um tonzinho de dúvida. Então eu já gravei tudo de uma vez, que assim que vai acontecendo, vocês vão colocando a previsão acertada, tá? Então vai ter várias coisas já pra vocês inaugurar o grupo, pra vocês fazerem a semana inteira das atividades. A semana inteira digerir aquilo que eu coloquei ali. E essa carta da Bárbara, de um espírito que veio hoje falar comigo. Se alguém conheceu, se alguém conhece, enfim, pode me chamar pra gente debater sobre o assunto. Por que que eu vou colocar nos grupos? Porque como eu falei, aquele grupo é um grupo secreto. É como se fosse um close friends, onde vocês vão ter acesso a tudo. Tudo muito cru ali, né? E, como eu falei, né? Uma parte do valor arrecadado, eu vou fazendo as doações diariamente. Conforme vai entrando o dinheiro da plataforma, que como é uma plataforma, demora de dois a três dias pra entrar. Eu já vou fazendo as doações pra famílias específicas. Por exemplo, uma família lá de... Por exemplo, assim, teve uma pessoa de Porto Alegre que me chamou e disse que precisava de ajuda. Eu fui lá e fiz um pix de mil reais. Teve uma outra família que me chamou lá de não sei de onde, de Canoas. Eu fiz um pix de quinhentos reais. E no final de três meses, vocês vão somar. Eu tenho certeza que vai dar lá seus duzentos, trezentos mil. Fora que eu já fiz quinhentos mil de doação, né? Então, assim, eu quero que você saia... Que tudo isso saia do meu bolso, do meu esforço. Porém, vocês fazem parte disso. Eu só existo por conta de vocês, tá? Então, vocês vão... Quero que vocês leiam essa carta da Bárbara e vocês vejam a reflexão que ela deixa. E é muito engraçado, peculiar, né? Eu diria, porque, assim, ela me fala de coisas que estão vindo. E, a partir disso, eu comecei a ficar com essa sensação. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Presta bem atenção. Assim, ó. Tá? Eu tô sentindo... Vocês já sentiram um cheiro de... Eu vou tentar... Eu vou tentar decifrar. Tá? Eu vou tentar decifrar pra vocês o que que é que eu tô sentindo. Que eu até comentei ali, como eu falei com o meu marido. E depois eu fiquei pensando o que será. Tá? Eu tô sentindo um cheiro de... Sabe quando chove? Chove, tá? E o telhado... O telhado não, meu Deus. E o asfalto fica com cheiro de chuva. De brisa, de... De... Sabe... Ai, eu não sei. Eu não sei como explicar. Para. Deixa eu tentar explicar de uma forma que vocês entendam. Sabe quando tu tá num bar, por exemplo. E tá quente. E sobe só aquele vaporzinho, assim. Aquela aguinha gelada, sabe? É uma sensação assim. Tá? Aí, quando eu comecei hoje conversar com a Bárbara. Com esse espírito que me passou esse recado. Lembrando que eu tô passando o recado que ela me passou. Da forma que eu entendo na minha cabeça. E da forma que ela me passou. Talvez as palavras não são corretas como vocês queriam. Mas eu sempre usei de humildade aqui. E de simplicidade para falar tudo o que eu vejo, né? Ela... E aí começou... Assim, a vir uma coisa. Eu até começo a chorar de novo. Calma que hoje eu não posso chorar. Senão eu vou ser... A Chaline chora, chora. Pera só um pouquinho. E aí começou a vir... Uma sensação... De novo. De um lugar. Tudo debaixo da água. Só que o que me chamou a atenção nessa visão... Eu vou fechar os olhos e eu vou interpretar direitinho. Direitinho para vocês o que eu vejo. Eu fecho os olhos. Eu vejo... São portões, tá? Portões cinza. Que eles são tipo grades. Mas eles são bem compridos. Só que o que me chama a atenção... É que tem pessoas do outro lado do portão... Que elas tentam fugir. Só que ao mesmo tempo... Que elas tentam fugir... A água entra por estes portões... A água entra por este portão, gente. Só que... Não tem... Deixa eu tentar entender o sentido... Porque as grades... São... São grades antigas. Sabe aquelas... Aquelas grades... Aqui não tem nenhuma cor para mostrar... Mas é tipo uma cor cimento. Grades antigas. E essas pessoas... Elas chacoalham esse portão... Esse portão ele está meio mole. E elas tentam... Passar de um lugar para o outro. E essa visão me remete... Eu consigo visualizar claramente... Tá? Uma mulher... Ela tem... Cabelo preto... Ou castanho... Porque ele está meio molhado... Então me parece preto... Incrivelmente... A blusa também... A blusa que ela veste... Também é da cor do portão. Ela está de bermuda clara... Bermuda dela... Não é escura... Tá? E ela chacoalha essa grade... Assim... Socorro! Socorro! Só que eu não consigo entender... O porquê que ela não consegue... Passar da grade para cá. Porque a água... A grade que eu vejo... Ela é toda aberta. Se eu tivesse uma... Uma foto... Depois eu vou colocar... Amanhã eu vou colocar no grupo... Para vocês terem uma... Uma noção de qual é a grade que eu vejo. Assim... Só para vocês terem uma ideia. Amanhã no grupo eu repasso essa visão... Com a foto... Uma ilustração. Tá? Então... As grades... Elas são abertas. Só que essa pessoa... Eu vejo ela e mais algumas pessoas... Mas me chama a atenção ela... Porque ela está desesperada... Tentando chacoalhar a grade. Para passar para o outro lado. Porque essa água... Ela vem para cima. Ela vem para cima. Sabe? Só um pouquinho... Deixa eu ver aqui. E ó... Ela está em desespero. Eu sinto o cheiro... Eu sinto o cheiro de terra molhada... De maresia... Assim... Sabe? Eu sinto esse cheiro de maresia... Assim... No meu nariz. E ela... Ela está tão nervosa... Essa mulher... Que ela tenta pular a grade... Mas ela não consegue... Porque na ponta da grade... Ela é ponte agudo... E ela segura assim... E ela quase... Ela se machuca, né? Porque é uma grade antiga... E do lado de cá... Tá? Veja bem essa... Vamos tentar interpretar juntos, tá? Do lado de cá... Eu vejo... Bombeiros... Em fileira... Um em seguida do outro... Um em seguida do outro... E eles tentam fazer resgates... Mas eles não conseguem... E essa mulher... Ela grita assim, ó... Só um pouquinho... Que ela grita uma coisa... Deixa eu prestar atenção... No que que ela grita... Deixa eu prestar atenção... O que que ela grita... Ela grita assim, ó... Socorro... Tem pessoas que já morreram aqui... Tem pessoas morrendo... Tá? Ela fala, ó... Me ajuda... Tem pessoas que tá... Que tão morrendo... E a água... Dá a sensação... Que essa água... Tá aqui, ó... Tá sucumbindo ela... Só que... O que eu acho peculiar... Nessa... Eu queria entender... Tá? O porquê... Que ela não consegue... Sair... Da grade pra fora... É isso que eu não consigo entender... Por quê? Por que que ela não consegue passar... Como entra no grupo? É só clicar no link... É a foto deste livro aqui, tá? Então no grupo eu vou tentar colocar a foto amanhã... Pra vocês entenderem, tá? Só que assim... O que... Deixa eu falar agora a previsão, né? O que que me preocupa? Tá? É... Me preocupa por quê? Porque... Porque... É como se... Dá... Sabe qual que dá a sensação, gente? Dá bem a sensação de ser duas extremidades... Tipo... Aqui onde é que essa mulher tá gritando é uma... E aqui é outra... Sabe? Eu não consigo decifrar o porquê dessa divisão... Tipo... Como se uma parte... Mesmo estando alagada... Ela não esteja tão perigosa... Né? E essa parte onde essa mulher tá... Tá... Tá gritando... Ó... Essa mulher falou bem certinho... A Dani botou assim... Chai... É um portão tipo flechas grandes... Sim... São portão antigo... Tipo... Um monte de flechas grandes... Aqueles portão... Bem antigo assim... Sabe? Que tinha na casa da avó... Não sei se vocês lembram da Bisa... Tá? Então essa é uma das visões... Só que... O que que acontece... Só um pouquinho, tá? Quando eu entro... Tá? Quando eu falo... Desta visão... O espiritual me fala assim... Fala para eles... Olha só... Porque agora eles estão falando, tá? Sobre a data... Dia 22... Agora... Não sei te dizer... Eu vou pegar as cartas, tá? Porque eu tô com dificuldade de interpretar essa visão... Não sei dizer o porquê que eles comentam sobre... Falar... Sobre dia 22... De algum mês... Né? Porque eu não sei o mês... Não tô... Eles falam assim, ó... Ui... Que arrepio... Só um pouquinho que eu não posso acreditar que... Que é nesse lugar... Eles falam assim... Chalini, fala, eles falam desta maneira, eu vou falar exatamente como eles falam, fala para o meu povo, que a partir do dia 22, começa-se uma grande movimentação universal e planetária, aonde chuvas temporais, desastres irão ocorrer. Gente, vocês querem mesmo que eu fale que eu estou vendo? Vocês querem mesmo, gente, que eu fale? Amanhã eu detalho tudo no grupo, tá? Então, Jonathan Tandanelli, para de usar bomba, tá? Porque tu não tá nem funcionando mais. Toma cuidado, tá? Coração não aguenta, continuar tomando bomba na academia dá problema, viu? Então, eu vejo... deixa eu só fazer uma coisa aqui... como se fosse... A partir do dia 22, é essa movimentação energética. Um novo portal se abrindo, como eu falei para vocês mês passado, que se cumpriu. Só que olha o que eu vejo. Eu vou tentar desenhar, porque eu sou dessas. Eu não sei... Eu não sei... Assim, ó... Espera aí... Um monte de ginásio. Ou de casinhas, como se fossem ginásios. Olha só. Só que a imagem vai ficar invertida. Vai ficar invertida para vocês. Eu consigo ver um monte de ginásio, um do lado do outro. Casinhas construídas. Eu vejo casinhas construídas como se fossem ginásios. Elas são pequenas, mas compridas, tá? E dentro desses locais, eles vão abrigar pessoas. Por quê? E daí eu pedi para o espiritual. É as que já estão abrigadas? Não. Não, gente. Presta atenção no que eu vou falar. Não é as que já estão abrigadas. Outras pessoas, tá? É como se fosse... A sensação que eu tenho é de... Como é que eu posso falar, gente? É tão difícil explicar. É como se fossem criados para... Porque o mundo, vamos supor assim, ó. O mundo já sabe que vai acontecer. Então, eles já estão se prevenindo. Uma coisa assim, sabe? Então, existem essas casinhas que eu vejo que é no Brasil, tá? Onde ele... Com vários colchões dentro. Com crianças, com idosos, com pessoas ali dentro, tá? E ele... Eu vejo que vem caminhão, pessoas ajudar e visitar. Eu vejo, inclusive, a questão médicos lá indo acompanhar essas pessoas. Só que, gente, vocês não estão preparados para essa conversa. São muitos dinasiozinhos construídos. E essas casinhas... É como se fosse um... São casinhas fortes. Não é qualquer casinha. É construído com um tipo de material que ele aguenta. Ele aguenta, sabe? E... Só que, gente, eu não consigo ver que é no Sul. No Rio Grande do Sul. É em outro lugar. É em outro lugar, gente. Não é no Rio Grande do Sul. É em outro lugar. E aí, o que vai acontecer, tá? O espiritual... Eu vou colocar tudo em detalhe no grupo amanhã, tá? Gente, quem estiver lá sabe que eu vou... Deixa eu até anotar para espanar esse assunto, né? Só um pouquinho. Deixa eu só colocar aqui. Porque eu me perco também, né? É muita coisa. Espera só um pouquinho. Então, grupo amanhã. Eu vou debater assunto. Botar assuntos ginásios, tá? Assuntos ginásios. Assuntos ginásios. E também, gente... Assim, ó... Outra coisa que eu queria... Que eu queria falar para vocês que eu vejo. É que vai acontecer esse tipo de... Do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Em todos os estados. Todos os estados. Só que vai ter quatro em específico. Que serão os mais afetados. Então, um estado já foi, né? Eu vou falar sobre isso também em estados afetados. Espera aí. Que eu vou anotando os tópicos, tá? Um já foi. Que no caso é o Rio Grande do Sul. Né? E o outro... Os outros... Eu preciso tentar me focar com vocês no espiritual. Para saber onde que é. Tá? Então, por isso que nesse grupo que eu estou fazendo. Eu vou dizer para vocês como vocês vão se prevenir. Tá? O pessoal que não mora no Rio Grande do Sul. Eu coloquei no grupo também. Mas eu vou colocar aqui também. Eu vou dar uma dica para vocês. Vocês... Se a tua casa ela tem algum tipo de rachadura. Se a tua casa é no alto. Ou se tu vê que a tua casa ela não é tão resistente assim. Se você puder. Eu sei que às vezes é impossível, tá gente? Mas se você puder reforçar. Por exemplo assim. A minha casa tem várias rachaduras. Se você por um acaso tiver dinheiro e puder reformar. Eu te peço que tu faça isso. Tá? Porque assim. Casas que não estão bem estruturadas. Elas vão alagar. Elas vão ficar debaixo da água. Tá? E assim ó. O que eu vejo. Também. É que como eu disse. Tá? Eu vou tentar explicar. Tudo que eu estou falando aqui. Eu vou falar para vocês lá no grupo detalhado. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tinta. Peraí! Gente, olha o que eu vejo aqui. As pessoas, por conta de tudo que está acontecendo, elas vão começar a criar casas modificadas. Vai surgir pessoas da tecnologia, vai surgir pessoas experientes, os arquitetos, os empresários, as pessoas que têm dinheiro, lembra que eu falei para vocês ano passado, elas vão começar a construir tipo uns bunkers que falam, né? Só que resistente. Porque todo mundo vai passar por isso. Então, por isso que eu digo que é muito importante... Seria muito bom, sabe o que, gente? Se tivesse tipo um painel aqui, né? Para me mostrar para vocês. Eu acho que eu vou comprar um telão e eu vou começar a fazer as minhas visões no telão e mostrando, que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. O que vocês acham? Não sei como eu vou fazer isso, mas vamos pensar. Que daí fica mais fácil. Que daí parece que só eu vejo. A sensação é ruim de ter que explicar, sabe? Olha só, alguém fica passando informações e evidências pelo ouvido dela, muita. Espero que o meu ouvido esteja sujo, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo se tem alguma coisa? Aqui, tá vendo essa caneta? Eu vou enfiar dentro do meu ouvido, tá? Ó. Aqui tem alguma coisa? No meu ouvido não tem nada, ó. Gente, que horror essa gente. Meu Deus, toda vez eu tenho que mostrar meu ouvido. Meu Deus. Gente, eu não sei nem por que eu dou bola ainda. Enfim. Abstrai que esse aí é irrelevante. O importante é vocês. O que que eu, assim, seria legal, eu vou começar a tentar fazer essa questão do telão. Porque aí eu vou pedir pra alguém ir passando em forma de desenho pra vocês entenderem. Pra vocês começarem a entender o que vai se dar. Tá? Então, assim, as pessoas vão começar a construir essas casinhas mais protegidas. Principalmente quem tem dinheiro. Tá? Eles já vão começar a se prevenir. Porque eles sabem que o que está vindo, tá? Não é legal. E outra coisa. Por que que eu tô pedindo? Ó, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. A internet, o apagão. Tá? Agora nós vamos falar sobre o apagão. Deixa eu só colocar que é um assunto que eu quero falar pra vocês também no grupo. Meu Deus, vai ter tanta coisa nesse grupo que vocês vão enjoar de mim. Eu quero entupetar esse grupo de coisa. De informação boa. Né? Que seja útil. Tá? Olha só. O apagão. Tá? Aqui no grupo, amanhã, eu vou falar sobre a agenda de 2030. Como eu falei ontem na live, esse tipo de pessoa tem um plano. Eles já sabem exatamente como nos guiar no sistema que a gente vive e eles sabem exatamente que todas essas questões que estão acontecendo... Lembra que eu falei pra vocês do desenho dos Sipsons? Ah, mas o Sipson é evidente. Não. O Sipson não é evidente. Um dos criadores já sabia desse sistema e sabia exatamente tudo o que vai acontecer. Porque, portanto, a maioria das previsões que vocês veem acontecendo no... No... Meu Deus... Eu vou arrancar o pescoço desse homem daqui a pouco. A Adri da Loglio. Criatura, vai trocar essa foto de perfil? Tu parece um cachorro saído da chuva molhado. Sei lá, um pinto estrangulado. Deus tenha piedade. Que coisa... Tá fazendo o que, criatura? Vai, Deus que me perdoe... Namorar um pouco. Para de encher o saco. Coisa chata. Se fosse fazer um implante de cabelo, não seria legal? Ai, que coisa chata isso. Deus que me perdoe. Enfim. Deixa eu só bloquear essa criatura. Pessoa ali... E vai cuidar da saúde também, que tá horrível esse estômago de tanto que bebe. Tá. Gente, assim, o que eu quero falar para vocês? Agora me perdi. Ai, gente. É por isso que eu digo, ó. Quem tem que ficar aqui tem que prestar atenção. Eu bloqueei. Agora perdi. O que eu tava falando mesmo? Peraí. Ah, tá. Sobre os Cipsons. Olha só. Ai, gente, eu vou baixar a minha calça que eu tô com uma pança enorme. Sobre os Cipsons. Então, por que que vocês acham que tudo que está ali... Gente... Traz a dançar. Quem assiste os Cipsons aqui? Me diz. Quem de vocês assiste? Amanhã no grupo eu também vou falar sobre os Cipsons, tá? Vou deixar aqui anotado. Cipsons. Quem assiste? Tá. Então, eu vou explicar para vocês o quê. Tudo. Tudo que tem lá. Vamos colocar uns... Nem tudo. Uns 70%. Porque, lógico que eles não vão entregar de bandeja tudo, 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 né? O sistema, o caderninho que eles têm, eles já sabem do que vai acontecer. É um cronograma deles. Por isso que neste livro aqui tem os meses, e aqui também tem meu cronograma, para você se prevenir. Eles vão te apavorar, aquilo que eles falam é verdade, mas aqui eu digo para ti o que vai acontecer, e tu vê como que tu vai se prevenir. Lendo. Né? Então, assim. Tem um episódio do Cipsons que diz assim. Que acaba a internet, né? Não sei se vocês já viram. E que... Eles esconderam comida, né? Atrás da parede ou do armário. Não sei se vocês já viram isso. Então, sim. Nós teremos um pane na internet. E daqui uns dias, tá? Daqui uns dias. Não é ano que vem. É daqui uns dias. Terá um pane. Então, o que que eu digo para você? Se você trabalha com a internet, é por isso que eu estou colocando as previsões nos grupos e no livro. Para vocês irem salvando. Porque no grupo você salva. Né? Porque para salvar, tu não precisa ter internet para te olhar. Vai acontecer um apagão. Não adianta me chamar de mentirosa e ficar zombando. Porque quando acontecer, não é o apagão que vocês estão me dizendo de luz. Ainda não veio o apagão. Vai cair toda a rede da internet. E aí, minha filha? E aí, minha filha? Quando voltar, já estaremos dentro da matriz. Presta atenção nos sinais. Presta atenção nos sinais. Então, apagão. Sim. Ele vai ocorrer. Ele vai ocorrer, gente. E quando isso ocorrer, vocês vão lembrar de mim. O apagão que eu digo a internet vai cair fora. 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 Se você tem dúvida, pega o meu Instagram o dia que tu tiver aí descansada, sem fazer nada. E faz um tour por ele. E veja como tudo que eu avisei aconteceu. Ou a grande maioria, porque eu não sou Deus. Né? Amanhã, olha essa aqui, Ana Lúcia, os números da Mega. Criatura, tu tem que ver se a água não vai te afundar pra depois tu querer os números da Mega. O número da Mega não é importante agora. Não sei nem se vai ter lotérica pra te jogar o número da Mega. Presta atenção no que tá acontecendo no mundo, criatura. Número da Mega, quando tudo se resolver. Agora, eu vou contar pra vocês. Vamos ver quem sabe o porquê que o Simpsons é amarelo. Quem de vocês sabe? Quem de vocês sabe o porquê que o Simpsons é amarelo? Vou esperar alguém responder, tá? Shai, enquanto eu vou explicando do grupo, eu já anotei o que eu vou falar. Já anotei. Amanhã tem horrores de coisas no grupo. E nós vamos falar sobre esses assuntos com detalhes. Vocês vão enjoar da minha voz, tá? Porque eu gosto de mandar áudio, tipo podcast. As gurias do grupo Espelho Espelho Meu sabem que eu adoro tacar áudio nos grupos. Amo. Inclusive, gurias do grupo, o outro grupo, presta atenção nos áudios, tá? Porquê que o Simpsons é amarelo, gente? Me responda. Vamos ver se alguém sabe o porquê. Eu vou esperar alguém responder, tá? Bom, enquanto isso, gente, olha só. Entra no... Como que... Shai, como é que eu compro? Vamos responder sempre as dúvidas, tá? Este livro aqui... Simplesmente... Tu vai ter pro resto da tua vida. Pro resto da tua vida. Ele é impecável. Ele é grosso. É demora. Tá, tá, nada. Demora. Mas é bom ler devagar e com calma. Segundo, tu vai entrar num grupo. Como é que eu faço pra entrar no grupo? No primeiro link... Aliás, na primeira publicação, aqui no meu feed, tem como acessar o link, como entrar no grupo. Tudo perfeito. Eu mandei fazer um vídeo perfeito. Para que vocês consigam entrar no grupo. Segunda-feira, amanhã, dá início a esse grupo, aonde vai ter a carta escrita da Bárbara, que é um espírito que morreu na enchente ou que não encontraram ainda. Mas ela me fala da enchente aqui do nosso Rio Grande do Sul. E ela escreveu em detalhes, tem nome e sobrenome desse espírito. E eu vou colocar lá no grupo, não vou colocar aqui somente lá. Lá vai ter exatamente tudo por dentro desses três meses. Tudo, tudo, tudo. Só que lá eu coloquei um aviso e uma atenção. Presta atenção. Cada áudio que vocês tiverem lá naquele grupo, eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou dar um intervalinho agora, de dez minutos, e daqui a pouquinho eu volto aqui e eu vou contar o porquê que o Simpsons é amarelo. Aí vocês vão saber porquê. Nós vamos falar um pouquinho sobre a matriz que você está, que eu estou e alguns perceberam. Outros não. Outros não. Outros... Olha essa aqui, porque tem cirrose. Ai, gente, dedê. Porque tem cirrose. Vocês me matam, gente. Pode ser, mas sabe. Ai, ai, ai. Vocês me fazem rir. Tá? Depois eu vou voltar aqui e nós vamos falar sobre o porquê que o Simpsons é amarelo. Aproveitem e entram no grupo que amanhã de manhã... Por isso que eu não coloquei hoje. Porque amanhã de manhã, quando vocês acordarem, vocês vão ter uma porção de coisas dentro do grupo. Previsões do Brasil e do mundo. Datas, acontecimentos. Tudo que vocês imaginar. Vocês vão ficar saturados de mim. Mas eu quero explicar tudo certinho. Tá bom? Até daqui a 10 minutinhos. Façam lanche, tomem uma água e voltem aqui.